E ele faz uma amizade com o filho de Saúl, com Jonathan O tempo que nós vimos mais na frente diz Que Jonathan chega pra David e diz, olha, David De envolvendo um dia Algum da casa do meu pai perecer Lembra que, ei, eles quiseram uma aliança filotrópica Mas só que é isso, é uma aliança de eternidade Se um dia acontecesse algo com a sua família O rei David ia cuidar do Dante Alguém corre no palácio Alguém tem que levar a notícia que o rei morreu E o príncipe Jonathan também morreu O mensageiro corre E lá no palácio tá quem? Tá um menino, neto de Saúl Filho de Jonathan Um menino conhecido no texto como Mephibosé Mephibosé quer dizer Aquele que extermina a dor da vergonha Sabe que Deus tá dizendo Que hoje ele vai exterminar a vergonha Que tem o pedido do rei Mataram o rei, mataram o príncipe O menino tem uma alma, tem uma babá de alguém que grudava nele A vida diz que aquela mulher pega aquela criança Pra fugir dos inimigos E de um mau jeito Ela tropeia e derruba aquela criança Aquela criança cai e quer os seus dons Mas a aliança que Deus faz Deus não te esquece Deus não é homem para que minta Ele é filho do homem para que se arrependa Lembra nesse momento aí Dentro da tua mente e do teu coração Lembra qual foi a promessa que Deus te cometeu Lembra qual foi a aliança que Ele fez contigo Ei, a Bíblia diz que Davi estava sentado no seu trono Ele se levanta do seu trono Ele brada e vozada Ele diz ainda para alguém Da casa de Saul Para que eu venha De vontade de Deus Por amor a Joratas Davi lembrou da aliança que Ele fez com Joratas E Deus nessa noite está se lembrando da aliança que Ele fez contigo Mas o rei não estava preocupado O rei diz assim Onde está esse menino? Eu tenho uma promessa Eu tenho que se cumprir Ele está em muito debate Na casa de Maquil Sabe o que o rei fez? O rei mandou preparar melhor chavante Aleluia a Deus O rei mandou preparar os melhores chavantes Não era qualquer um querer mandar resgatar e não levar Sabe o que Deus está dizendo? Ele já está mandando essa noite Preparar o melhor chavante Preparar os melhores chavantes Deus vai te negar para o Deus do projeto Deus vai arrancar de não levar Queira assim para o Deus do projeto Deus vai te arrancar da cidade Aleluia a Deus do projeto Eu quero que você ganhe essa história comigo agora Vamos orar Veja os meus olhos Veja os meus olhos Veja os meus olhos Imagine comigo Aquela chavante linda Chavante real Com aqueles cavalos como os brancos O vento lá Tem um pé naquele cavalo Lá naquela vila Os cavalos voando Aquele vento voando Deus que é na parte da melhor chavante Quando eles chegam a entrar na cidade O vento é que é esclarecer Aonde é a casa do príncipe Aonde é a casa do príncipe Aonde é a casa do Fugosté Alguém dá uma risada Lá no Tito do Inferno Dizendo Aqui não tem nenhum príncipe Aqui só tem negócios Aqui só tem esquecimento da sociedade Aqui só tem pessoas estranhas E alguém dá quem só dá um lixo Não existe um príncipe Vem estar na casa do pai de maquia Aonde é a casa de maquia Alguém diz assim É a última da vila É na história É de estar no maduro do chão Os cavalos voando Vem o seu espelho Vem direção é a casa de maquia E os cavalos chegaram lá Aquele soldado desceu Vem sobre essa bandeira nova Maquina da porta da sua casa Um dos soldados lindos Viretos do céu tensão Vem sobre essa bandeira da sua casa Maquina da porta do Inferno Aqui não tem nenhum príncipe não Aqui só tem meu filho É do José Venha deixar que nos quer Vejo meus olhos Na velha e nessa vitória corrida Maquina do Inferno É do José Se arrastando a força perdida Eu aleijado Eu amado naquele chão imundou Talvez ele me coloque no sonho Aqui não deixo da mãe Ele tem uma roupa de carruagem Não é nem isso Eu conheço essa roupa É coxa de riqueiro Que este é destruído De um silva e metal Ele lembrou Eu conheço esses carruagens Eu conheço essas carruagens E nessa carruagem Ele lembrou daquele momento Ele é apagado Eu apagado naqueles carruagens Ele é o melhor acertado no colo Se não há medo Euatorio vocês já conheço E nesse campeões Ele lembrou daquele júri Pra que meus amigos É ouvirs Am attemptions Mãe do grande barrigo A carruagem OCMA OCMA PAN reply A carruagem OCMA É a carruagem Fale uma riqueza Mãe do feito barrigo príncipe 전� rainé V EA Lua E o c행a Amém! Mezigozés na Brésil, sabe o que aconteceu? Todos os fatáram, eles fizeram essa fila, se prestar diante do vício nesse doze, sabe quem pode dizer? Mãe, que sonha é brício! O rei manda te chamar! O rei manda te chamar! O rei manda te chamar! O rei manda te chamar nesta noite! Deus vai fazer um remor de seus a tua casa, Deus vai mudar tua história, Deus tem uma promessa, e o sonho de Deus, que não pode ser frustrado! Deus vai preparar na uagem, o rei manda te enviar hoje, meu filho vai voltar pra casa dele, meu Deus pode ser frustrado! A tua esposa, vai ser uma alegria! Eu aproveito de minhas casas aqui, Deus pode viver em meu irmão! Deus pode ser sırada jovem, que honra Deus... Deus Deus pode morar, Deja o meu dormão ao orar! Deus vai tocar um corpo de pessoas aqui! Deus Deus Deus! Deus, eu creio Pai que é uma derrotação Senhor, neste momento Eu como profeta Assim como Samuel Há um navio Uma enfermidade Há um navio Uma luz que não derrota Há um navio Uma porta fechada em mão de lá Há um navio, Senhor Uma ferramenta que o diálogo Preparou Para destruir a saúde nesta pessoa Para destruir os projetos Nesta família Eu quero te pedir agora, Senhor Enquanto o meu anjo Gabriel Que ele venha crescer agora No meio do arraão Que ele venha acordar no inferno Que ele venha acordar os inimigos Que ele venha acordar os pecadores Em corpo de Jesus Eu vou acordar a igreja Enquanto eu vou acordar a igreja O anjo vai acordar se o vivo Vai sentir uma queimadura sobre o teu corpo É a precessão de Deus Queimado toda a infernidade É a precessão de Deus Arrancada toda a cega do diabo E vai E é noite de milagres E é noite de cura E é noite de Deus Vai no marco espalhar E é noite de Deus A bota vai na ruragem E ele te prepara E te prestará Não levar E nunca mais E nunca mais E não levar nunca mais E nunca mais E nunca mais E nunca mais E nunca mais